Oi, amigos! Eu sou Fernanda Andrade, esse é o meu canal e esse é o meu segundo vídeo no canal. Sejam bem-vindos! Pessoal, antes de começar, eu queria agradecer a força de todo mundo que tem acompanhado e me mandado mensagens positivas sobre os vídeos e muito obrigada! Espero que vocês gostem desse. Eu abri uma caixa de perguntas no meu Instagram e separei 10 coisas sobre como foi ter o Apolo nos Estados Unidos. Então, vamos lá! 1. Como foi que decidimos? Na verdade, não foi uma coisa programada. Nós estávamos com uma viagem marcada. Um pouco tempo antes, a gente descobriu que estava esperando o bebê. A gente ficou muito feliz com essa notícia porque era algo que a gente já estava planejando. Foi uma felicidade gigantesca. Nós conhecemos algumas cidades. A intenção era ficar conhecendo o máximo de lugar que a gente pudesse. E em uma dessas cidades que a gente demorou mais tempo, eu fui no médico para ver se estava tudo bem. E acabou que começou aí. 2. Como aconteceu? Durante essa viagem, a gente ficou amigo de muita gente. Então, acaba que essas pessoas auxiliam em como você vai fazer as coisas darem certo. Como eu disse, não era intencional que a gente tivesse o Apolo nos Estados Unidos. Entretanto, a gente viu essa possibilidade a partir da ajuda de outras pessoas. E quando eu fui fazer essa primeira consulta, eu tinha feito uma amiga lá e ela me levou no hospital. E tudo bem, eu levei meu documento para fazer a consulta. Eu achei que era um pré-natal comum. E acabou que a gente estava fazendo um plano de saúde. Ela me levou na diretora do hospital. Eu marquei a consulta. E a partir de que eu comecei aí, o médico entendeu como que eu estava indo direto. Ele até achou ruim de eu falar que eu voltaria para o Brasil, porque estava naquele surto de zika vírus. Eu não imaginava que seria algo fácil. Mas essas pessoas tornaram mais fácil do que eu imaginei. Eu até penso assim, que foi algo que já era do destino mesmo. Porque não tem lógica de como as coisas aconteceram. De como cada pessoa que entrou nas nossas vidas contribuiu de certa forma para que isso acontecesse da maneira que aconteceu. 3. Como foi a minha gravidez longe da minha família? Eu acho que foi mais difícil para quem estava aqui do que para mim que estava lá. Por quê? Eu tentava ficar o tempo todo ocupada. Eu me envolvi muito mais com a arte. Fazia muito frio. Então assim, acaba que você não tem muito o que fazer. E foi um período que eu senti que foi de muito crescimento pessoal. Porque a gente realmente aproveitou todo o tempo que a gente tinha para fazer algo útil. E a gente passeava muito também. Eu conheci muitos lugares. Apesar de que eu falava com a minha mãe quase todos os dias. 4. Como foi meu parto? Minha bolsa estourou. A gente estava em casa. Então eu e o Ítalo fomos correndo para o hospital. Era de noite. E a gente ficou no hospital cerca de 20 horas tentando o parto normal. Não foi sofrido porque a maioria do tempo eu estava anestesiada. O que eu senti é que eles realmente têm essa preocupação de fazer o parto normal. O hospital que o Apolo nasceu, ele está em primeiro lugar em cuidados com bebês prematuros. Então eu fiquei bem tranquila. Sabia muito bem o que eles estavam fazendo. A partir do momento que falaram, vai ser cesárea. Vamos lá para a sala de cirurgia. Eu já comecei uma tremedeira que enquanto eu não peguei o Apolo no colo, não parou. Foi muito louco. Mas foi incrível. Foi fantástico. Foi surreal quando eu peguei o Apolo. E foi muito maravilhoso. E foi a melhor coisa que eu já senti na minha vida inteira. É muito clichê falar isso. Mas não tem nada no mundo que se compara a você olhar o rostinho do seu bebê a primeira vez. 5. Como foi o atendimento no hospital? Eu senti que todo mundo ali trabalha com o que ama. Sabe quando você vê a pessoa e você sabe que ela está fazendo o que ela ama? Eu tive essa sensação. Porque o carinho que eles tiveram comigo é algo assim, fabuloso. Eu não tenho palavras para poder descrever. Descrever a minha vontade era sair do hospital e encher aquilo tudo de flores. Como eu disse, não foi nada que foi planejado. Mas foi muito melhor do que eu poderia imaginar. E com certeza eu fiquei muito satisfeita com tudo que aconteceu. 6. Como foi estar sozinhas? Eu e o Ítalo nesse momento. Quando o Apolo nasceu foi tudo tão natural. Eu tive um baby blues. Que foi também maravilhoso. Porque eu só sentia sentimentos positivos. Então a maioria das vezes que eu chorava era de felicidade. Foi muito emocionante. Foi muito fantástico. É claro que eu gostaria muito que a minha família estivesse lá. Principalmente a minha mãe. Para poder passar comigo esse momento. Para poder estar com o neto dela também. Mas eu sou muito grata pela forma que as coisas aconteceram. Na hora que eu soube que seria cesárea. Meu medo foi assim. Maior. Porque como que eu vou fazer com essa criança encortada em Dalmenho? Tudo deu certo. Claro que foi difícil. Mas eu e o Ítalo demos conta juntos. Foi assim. Um momento muito especial. E acabou que a gente teve a oportunidade de viver isso em família. O que foi muito legal. Foi uma experiência de vínculo muito forte. Sete. Quanto custou? Na verdade. Eu acho que isso é muito pessoal. Porque depende de como é o estilo de vida de cada um. E nós não sabíamos o sexo do bebê até na hora de nascer. Eu comprei o mínimo de coisas possível. Já tendo em mente que a criança cresce muito rápido. A gente optou por comprar os móveis todos usados. Assim, o berço do Apolo era de uma indiana. Os móveis do quarto era de um americano. O trocador ele ganhou também de um bebezinho brasileiro. Mas que nasceu lá. E foi muito legal isso. Porque a gente teve um tempo pra reformar tudo. E deixar tudo como a gente queria. Ficou tudo lindo. Mas eu tinha essa preocupação de não gastar demais à toa. Até porque nós não iríamos morar lá. Então tudo era pra pouco tempo. A gente ficou muito ocupado fazendo as coisas do nosso jeito. E foi muito legal. Fiquei muito satisfeita. Muito feliz. O Apolo ganhou uma sacola de roupa. Ganhou um beijo portátil. Ganhou carrinho. Ganhou aquele negócio de colocar no carro. Como que chama? Um car seat. Mas, sinceramente, com os amigos que a gente fez e temos, foi muito mais fácil. Oito. Como foi a volta pro Brasil? A gente ficou assim meio tenso. Porque colocar um bebezinho tão novo dentro de um ambiente fechado. Que era o avião. O Apolo tava com dois meses e meio. E os médicos dizendo pra gente esperar até ele completar quatro meses. Outros disseram pra esperar seis meses. E a gente já tava louco de vontade de vir embora. E nossa família também louca querendo conhecer o Apolo. Dentro do avião, o Apolo dormia muito e mamava. Quando a gente ia trocar ele, o Italo vinha comigo. E dentro do banheiro do avião, ele me ajudava, né? Às vezes eu ajudava ele. Porque eu tinha aquela almofada assim. E aí eu vim com ela no colo e o Apolo por cima. Então acabou que ele ficou deitado ali naquela almofada a maioria do tempo. Que não prezou os meus braços. E durante as paradas a gente usou o Hang. Então ele tava bem coladinho. Quando a gente tava se organizando pra vir embora. A gente pegou tudo que a gente tinha. Os móveis. As coisinhas do Apolo que ele já não usava mais. Algumas roupas de frio. Porque ela tava muito frio. Que a gente também não iria usar aqui. E doamos tudo. Nove. Como foi? Readaptar aqui. Quando a gente chegou, tava muito calor. E assim, a gente saiu do ambiente muito frio. A gente dava banho nele uns sete banhos por dia. Porque tava muito quente. E eu deixava ele peladinho a maioria do tempo. E a gente conseguiu contornar muito bem. Porque essa diferença de clima poderia fazer mal a ele. Mas graças a Deus tudo ocorreu muito bem. E chegou aqui. A gente teve que completar o calendário de vacina. Foi uma coisa bem tranquila e fácil. E que a gente tirou de lei. E dez e última coisa é como eu me senti depois desse retorno. O que acontece é que depois de tanto tempo lá sozinhos. Eu e o Italo na nossa rotina assim mais família. Eu tive um pouco de senso de proteção ampliado. Eu tinha medo das pessoas pegarem no Apolo. E assim, foi uma coisa que no início foi muito forte. Mas que depois foi ficando mais branda. Eu realmente não ficava me cobrando demais. Eu entendi que isso tudo era porque a gente passou um longo período sozinhos. E muito difícil. Então, eu não aceitava muita coisa. Muita ajuda. Mas foi algo assim, bem pontual. Que aconteceu bem no início. O que eu senti foi isso. Porque ele ainda era muito pequenininho. Mas foi algo que aconteceu. Que passou. E que foi de boa. Amigos, essas foram as dez coisas que eu trouxe pra gente conversar hoje. Sobre como foi ter o Apolo nos Estados Unidos. E se você tem mais alguma dúvida que quer me perguntar. Pode mandar mensagem no meu Instagram. Que a gente vai conversar. E no mais, muito obrigada pela força. Por terem assistido o vídeo até aqui. E até a próxima.